Meus 80 anos, 80 anos hein, quem diria que eu chegaria tão longe, hoje vivemos em um mundo muito corrido, com informações a todo momento e problemas da vida moderna, espero viver não como um velhinho vagabundo que só reclama e não quer saber de nada, mas uma pessoa que não se preocupa com coisas que não pode resolver, que não se desespera com coisas pequenas, que não fica ansioso por algum evento futuro. Eu sei que hoje eu estou dando risada, pois aquela dor de cabeça da juventude não era nada grave, aquela íngua era só uma íngua e mais nada, ninguém estava muito preocupado com o seu cabelo. Aliás, eu nunca esperava perder os meus cabelos, como perdi hoje, nem que eles ficassem tão brancos. E falando dos amigos, eu sei que alguns deles são os apressadinhos, que já se foram para outra dimensão. Mas ainda tem muitos dos amigos vivos que, quando nos reunimos, damos muitas risadas dos tempos da juventude e das diversas aventuras da vida. Um dos meus planos sempre foi o de formar-me e depois me tomando mais adiante e tornar um velho, um velho sábio, já que ser velho não é muito bom. Estou experimentando agora, não como sábio, ao menos sem viver com um pouco de sabedoria. Outra coisa importante na minha vida foi ser pai. Ser pai foi e é legal. Mesmo sabendo que é muito difícil educar, pois cada ser é um espírito diferente e já traz consigo a sua bagagem, né? Eu não sei se consegui desempenhar bem a minha tarefa de pai. Pelo menos muitos foram os exemplos de correção, de comportamento. que procuramos dar. Sempre sonhei em fazer deles, os nossos filhos, pessoas melhores do que nós. Agora aqui eu estou imaginando como eles julgam o meu papel de pai. Somente eles, os nossos filhos, poderão dizer se conseguir ser exemplo. Aí você pergunta, e os netos? Ah, e os nossos netos? Me sinto bobo perto deles. Eu volto a ser criança, me divirto e começo a ensinar a eles muitas coisas boas. Quanto aos meus sonhos, muitos dos meus sonhos foram realizados. E muitos estão por se realizar ainda. Não sei se dá tempo ainda nesta vida. Se não der, fica para a próxima reencarnação, né? E agora eu posso falar de amor. Porque aprendi muito sobre o verdadeiro amor. E tento exercer esse amor dentro das minhas capacidades, nos meus limites. Não sei se posso ensinar muito sobre a arte da conquista. Mas sei que consegui a maior destas conquistas. A minha esposa. Fantástica. Uma personalidade linda. Tenho certeza disso, que foi a maior das minhas conquistas. Foi a melhor das minhas escolhas. E agora só ela pode dizer algo a respeito da minha pessoa. E em se falando de família, quero dizer que eu aprendi muito com meus pais, que a família é muito importante para todos nós. acho que ainda tenho muito que aprender na vida. Mas, por outro lado, estou contente. Pois tenho certeza que conquistei muita coisa que eu queria com muita ajuda de Deus. E o que eu não consegui conquistar, eu prefiro pensar que foi porque eu não precisava. Lembre-se, gente, que a vida não acaba aos 80 ou aos 90. A vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Pobre de quem não sabe aprender com a sabedoria dos seus pais, dos seus avós e das pessoas mais idosas. É neste contexto que celebrar e recordar a vida a vida dos que são sinais da graça que trazemos em nossa memória e em nosso coração. A vida dos 80 anos que hoje celebramos, que hoje eu comemoro. Nem todos envelhecem da mesma forma. Há até mesmo aqueles que nem gostam da palavra velho porque acham que esta palavra traz um sentido pejorativo. Mas eu não acho. eu interpreto o velho como experiência, experiência de vida. Porque saber envelhecer é muito importante. Todavia, não são todos que têm a graça de se tornarem velhos. Porque ser velho é ser sobrevivente de uma batalha em que o cuidado da vida e a sabedoria de Deus foram armas que fizeram possível celebrar. Hoje, uma idade com saúde invejável por todos. 80 anos. Quem não gostaria de chegar a esta etapa da vida lúcido, tranquilo, consciente e amável? Quem? quem envelhece perde o viço, mas não perde o lustro, perde o brilho, mas não perde o calor, não perde o calor. Assim é que eu caracterizo a velhice e assim é caracterizada a velhice. precisamos, pois, aprender com a sabedoria e com a fragilidade dos idosos, principalmente daqueles que deram a vida pelo bem da vida de todos. Envelhecer, amigo, é uma graça que Deus reservou para aqueles que o amam e amam a vida. assim eu faço. Obrigado, meu Deus, pelos meus 80 anos. Antônio Carlos de Araújo, dia 3 de junho de 2017. sete. 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 Obrigado.